Fala, meus queridos inscritos! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Fonseca e hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um episódio de Sonic Forces, tá? Nós paramos aí no 9, no estágio 9, no outro vídeo, né? No vídeo anterior. E, bom, vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que enfrentar o Infinity, tá? Então, vamos lá. Infinity, né? No caso aqui, né? Infinity. Pra mim é Infinity, mas tudo bem. Vamos lá. Próximo episódio, tá? Eu acho que é o segundo boss. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita! Hum... Levou uma porradinha legal, hein? Eita! Voltamos à cobra de novo. Só que eu acho que eu não vou ser gostando desses negócios aqui não. Oh, meu Deus! Caraca! Vamos bater aí nesse cara, por favor, Sonic. Bora, Sonic. Bora, Sonic. Bate nele, por favor. Ah, não! Cara, eu acho que esse cara, ele cria ilusões, ok? Quando você... Quando você passa naquele... Quando você cai na armadilha dele ali, que são aqueles negócios vermelhos ali... A gente acaba tendo um... A gente acaba tendo um... A gente acaba tendo um... A polícia! Isso, toma! Lula, mãe! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Nossa Senhora! Isso! Bate nele, Sonic! Cara, mas o cara é muito Pilantra Toma Vai morrer Vai Vai sim Seu filho da mãe Você vai ver só Eu vou entrar Não Oh my god Oh meu deus Toma, toma, toma Da mãe Toma Droga, eu tô sem Tô sem moedas, cara Não 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 Caraca, eu vou ter que enfrentar aqui que eu tô de novo Não Graças a Deus Eu tô quase Gente, eu tô quase sem moeda Bosta Cara, eu vou te enfrentar Ainda bem que essa Ibirosca aqui tá no Tá no fácil, senão Eu ia passar nunca do infinito Não Oh meu deus Que coisa difícil Nossa, de novo Meu deus Meu deus Vai ficar rindo da minha cara eternamente aqui Nessa Ibirosca Vamos lá Beleza Caraca, meu deus Meu deus Não Não Não, cara Que droga Mas que droga Que bosta Ah Cara Tá difícil Tá difícil, hein Eu quero tentar pegar ele Mas tá Tá bem complicado Toma Beleza Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Não, de novo Nossa, caí na ilusão Putz grila Que raiva que você está me dando, meu filho Você está me dando uma raiva muito grande De novo Ah não, cara Que isso Não é possível Toma Ah não, cara Não Que absurdo Gente, estou sem moeda nenhuma Aqui Moeda Não, moeda Agola Droga Eu vou te bater Toma Eu vou bater em você de novo, tá Meu querido E a gente vai ficar dando volta na cobra que está morta É isso Até Toma Eu vou te matar Eu vou enfrentar Eu vou enfrentar você Vou Toma Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase Desiste agora não Desiste agora não Desiste agora não Isso Vai batendo, vai batendo Toma Toma Bundão Ainda passei com 18 argolas Ah, meu Deus Ainda bem que tem um modo fácil Não é mesmo Vamos lá Opa, ganhei uma nova arma Ganhei umas novas botas Uma no... Oh, roupinha estilosa, cara Ganhando umas roupinhas bem... Dignas de um desfile de moda Ah, agora é só porque você não conseguiu Você vai roubar, né Muito bem Vamos para o estágio 10 aqui Green Hill Vamos voltar para Green Hill Soniquinho Tá, vamos tentar mandar o Soniquinho de volta para a casa dele, não é Tadinho Estão se desfazendo mesmo de vocês, Soniquinho Ah, eu gosto tanto de jogar com o Soniquinho Eles podiam fazer um... Tá aí, ó Eles podiam fazer um jogo 3D assim Só do Soniquinho, cara Ia ser sucesso Ia ser sucesso Matar você Quero matar você Venha Uma pedra ali Eita Tem uma bolha aqui Ah, como é que faz aquele... Como é que é aquele negocinho? Esquece Eu gosto de fazer o negocinho Não dá para entrar Pô, sacanagem Opa Ó Várias Eita Pô, pô Pula 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 Aqui que tá meio bosta, né Não, não Mas eu também sou muito ruim aqui Dos jogos aqui Vamos lá Claro! Não precisa mexer. Vai, Sonic! Estamos com vocês! Eu perdi as moedinhas ali, cara. Que sacanagem. Olha, eu nem te vi aqui, meu filho. Nossa, eu nem vi aquilo ali. Como eu digo, jogos do Sonic me deixam visga. Por que será, não é mesmo? Eu também. Mato você também. Mato todos vocês. Todos, todos. Todos. Tem como... Não, não tem como subir ali. Que droga. Que boa estar! Cuidado, Sonic. Ah, gente. Essa plaquinha. Oh, meu Deus. É muito bom. Ah, eu queria fazer um Rank S, cara. Pro Sonic. Opa! Ele está! Rank S pro Sonic. Que bacinho, rapaz! Olha! Muito lindo! Beleza! Ganhamos um óculos, uma luva, um chinelinho de dedo. Uma roupinha, sei lá, parece de presidiário. Não sei, presidiário parece, né? Lencinho também. Capacetinho. Ó, agora ganhamos várias coisas dessa vez, hein? Bacana! Maneiríssimo! Estágio 11, vamos enfrentar o... Nossa! Dois boys num único episódio. Vamos enfrentar aí o Eggman. Eu não faço a mínima ideia de como enfrentar o Eggman. Eu não faço a mínima ideia de como enfrentar o Eggman. 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 Nossa, ele só descobriu isso agora. Tadinhos. O Eggman! Arcando a K Pike. O Eggman! Akira, seu brilhante. Cri bow. Uh. Nelchen. Toda em si há depois. Nossa! Caguei pro Sóniquinho, né? Tipo isso. Caguei para você. Nossa senhora. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus! Mas já morri. Nossa senhora. Jesus. Toma. Isso é uma falha no meu livro. Caraca. Foi. É ruim, hein? É ruim de ser tão fácil assim, hein? Nossa senhora. Pai do céu. E agora? Nossa senhora, o que é isso? Rapaz. O que é isso? Ah, essas aqui eu tenho que jogar nele. Nossa, mas são pouquíssimas argolas. São pouquíssimas. Tipo, caguei. Nossa. E agora? E agora? Temos que esperar muito tempo para descobrir. O que é isso? Nossa. Minha argola toda. Putz. Meu Deus. Jesus. Toma. Toma. Ai. Nossa, gente. Não posso perder essas argolas, não. 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 Não, Dino. Meu Deus. Eu preciso. Nossa. 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 Jesus. Nossa senhora. Caraca. Não, 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 não. Gente, preciso destruir ele. O mais rápido possível. Toma, toma. E toma essa, e toma essa. Nossa senhora. Quatro argolas, ó. Meu Deus. Quase que eu morro. Conquista alcançada. Minha, minha machinha. Consegui ainda um ranquear ainda. Sorte que está normal, né? Se estivesse no difícil. Quero nem imaginar. Beleza. Estágio 11 completo. Ganhamos mais coisinhas aí para a gente enfeitar o nosso... Oh, uma blusinha do Tails. Eu quero a blusinha do Tails. Se ferrou, hein? Oi, gente, ó. Gente, aproveita que ele está desarmado. Dá um coro neles. Dá umas porradas nesse homem. Meu Deus. Vocês são muito bonzinhos. O cara raptava ele e fazia ele desativar lá, aquele outro do mal lá, ó. Amor de Deus. Amor de Deus. E beleza. Nós vamos para o estágio 12, né? Só que esse estágio, gente, eu só vou fazer no próximo episódio. Gente, eu espero que vocês estejam gostando aí da série Sunny Forces. Deixe o seu joinha aí. Muito importante para o canal. Ajuda muito o canal. Caso você ainda não for inscrito aqui no canal Galera Insana, você pode aí se inscrever aí no botãozinho que vai estar aí na sua tela ou desce a telinha aí e clica no botão inscrever-se que vai estar em vermelho aí. Ative o sininho também para outras notificações. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.